Caraca, tive a honra, tive a honra, deixa eu fazer uma parada pra você, tá ligado? Tive a honra de aparecer no vídeo do Brasileirinhos, tô feliz pra caralho. Que Brasileirinhos? Brasileirinhos, de manhã, mano, de manhã o Brasileirinhos postou um teco do meu vídeo lá no vídeo, nossa, um vídeo show que eles fizeram. Meu, que vídeo é aquele? Tá lá no canal do Brasileirinhos lá. Não pode mostrar? Não, porque eles pegam, mano, referência de tudo, os caras é loucão, nem pensam em monetizar o bagulho. Pegaram até da cultura, mano, tá ligado? Nossa, os caras é loucão. Mas você tava falando o que no vídeo? Que vídeo foda. Ah, é vídeo de racismos. Já vou brigar com eles, porque a próxima vez eu quero, sem ser falando de racismo, quero falando de família, tá ligado? Não, mas se a sua opinião vai agregar... Só apareci porque eu sou negro, é isso? É só por isso que eu apareci no outro. Na verdade, eu acho que foi por causa da sua opinião, né? Ah, mas porque eu sou negro. Tem vários negros aí. Se eu fosse um branquelo, eu não tinha aparecido no Brasileirinhos. Ele gostou da sua opinião, então. Não quero saber, senão eu vou processar eles por preconceito. Ah, cala a boca. Vou falar que eles são preconceituosos. Só apareci lá porque eu sou negro. É a última vez que você vai aparecer. Vou te falar, mano. Que vídeo, que vídeo, que vídeo, que vídeo, mano. Pô, os caras, mó trampo. Nem ferrando eu faço aquilo, mano. Eu olho pra quem faz esse tipo de trampo, eu falo, mano, nunca que eu faço esse trampo. Aquele vídeo ali, sem maldade, mano. Sem maldade, deve ter levado uma semaninha, mano. Uma semaninha pra você fazer um vídeo daquele ali, mano, tá ligado? O pessoal tá falando que é Brasileirinhos. Então, Brasileirinhos. Eu falei Brasileirinhas? Não, Brasileirinhas era aqui na climação. Ah, tá, é. Uma vez os caras quiseram me contratar, eu não quis não. Eu até falei pra Cleide, mano. Tá ligado? Lembra dessa fita? Não. Era na rua que eu carregava os prédios ali, Brasileirinhas. Bom, passa o parque da climação, não sei se ainda era no mesmo lugar, ó. Quem já trampou lá, tá ligado? Você passa o parque da climação, aí você passa a parte de baixo do cemitério dos judeus ali, tá ligado? Você continua a rua ali onde tem a feira. Era, mano, uma mansãozinha que tinha ali, tá ligado? Tinha uma mansãozinha, aí uma vez eu tava voltando de uma coleta. Aí, catei uns... Aí, eles queriam fazer um filme... Não. Vai ver na fita, eu contei pra ela. Ela tá metendo loucácio, mas eu contei pra ela. Eu contei pra ela esse bagulho aí, ficou virado pra mim uma semana aí, com medo de me perder. Vai vendo. Eu tô descendo a rua, porque a rua é assim, ó. É uma avenida do Laticá, uma avenida do Laticá e um canteiro no meio, tá ligado? Lá na climação. Quem conhece a climação, tá ligado? Mano, passou o parque da climação, passou a parte de baixo do cemitério dos judeus, aí pega ali a rua da feira, tá ligado? Segue direto, aí faz o balão na volta. Vai vendo. Aí eu passo em frente, vários sacos. E aí, mano, eu sou da sucata, conheço o saco. Eu sei qual saco tem lixo e qual tem reciclagem. Fica aí, tá com medo de ouvir agora? Ah, vou trocar essa blusa. Vai contando aí. Aí vai vendo. Já volto. Eu tô lá, eu tô lá pegando os sacos. Daqui a pouco aparece uma loira, tá ligado? Uma loira. Mas a loira era, tipo, normal. Não era uma loira cavala e tal, não. Uma loira, uma loira assim, tipo, sei lá, Praça da Sé, tá ligado? Uma loira que você trombaria na Praça da Sé. Aí a loira falou assim, ô, senhor, se eu pego os papelão aqui da rua, pá, falei, pego. Falou, ó, não bagunça o lixo aí, não. Falei, não, relaxa, aqui vai ser só, que eu só pego só o que é reciclagem mesmo. Ela falou, ó, tem mais uns papelão aqui dentro. Quer pegar? Eu falei, demorou. Falou, nisso aparece um maluco. Aí o maluco me mediu de cima e embaixo, já pensei que o maluco, tá ligado? Camuflava, tá ligado? Que é o forte, eu trouxe chegar nos lugares, tem uns malucos que camufla. Aí o maluco olhou pra mim assim e falou assim, irmão, você sabe o que a gente faz aqui, né? Aí eu falei assim, mano, sem maldade. Tô ligado no trampo de vocês aí, mano, cada um, cada um, tá ligado? De vez em quando aqui eu vejo que saem uns... Mano, tinha até as planilhas de quantos caras ganhavam por filme. Naquela época uns três contos, tá ligado? Aí ele falou assim, mano, quer dar um trampo aqui, tá ligado? Aí eu falei, mas como é assim? Ele falou, pô, você tem todo um porte. Naquela época eu tava gigante. Você tem todo um porte e tal, não sei o quê. Quer dar um trampo aqui? Eu falei, não, sem maldade, irmão, sou casado, tá ligado? Trampar com esses bagulho aí, minha mina me mata, hein, mano? Não vou descolar a transa igual essa, não. Sem maldade. Ele falou, então vai na fé aí, fica só pegando os papelão mesmo aí. Eu falei, é nóis. Contei pra essa daqui cobrar a bona comigo, tá ligado? Que eu conto, eu sou desses. Quando alguém der em cima de mim, eu falo aí, ó. Fica moscana aí, tá ligado? O produto ainda é bem valorizado. Eles iam fazer o que é o filme? Eu mostrei os olerite pra ela, mano. Não era olerite, era como é o nome daqueles bagulhos de Excel, mano? As planilhas. Planilha. Mostrei as planilhas pra ela, tá ligado? Os caras aqui, ó. Tinha várias planilhas de ator, mano. Porra. Podia tá dando um trampo agora. Podia te sustentar, comprar seus brincos. Eu trabalho, mesmo compro meus velhos. Comprar brinco com dinheiro. O cara meteu, perguntou se eu não que nem um trampo. Eu falei, mano, eu sou casado, tá ligado? Se fosse fácil de achar uma dessa, eu queria. Sabe que esse pessoal que trabalha com filme pornô é meio bugado da cabeça, né? Que bugado, mano? Os caras ganham pra transar, mano. Quem é que não quer ganhar pra transar, mano? Até os putos ganham pra transar, mano. Tá ligado? Tá bom, então. Até os putos estouram, mano, tá ligado? Aí eu falei pra ela. Falei, ó. Se quiser, eu te compro umas roupas, te compro uns brincos. Pá. Olha. Ela falou um monte pra mim. O pessoal falou que você ia trabalhar com frota. Não sei, mas quem me convidou não foi a loira. Foi o maluco. Tá ligado? O maluco me chamou. Falou, ó. Você quer dar um trampo aqui e tal? Você tá ligado o que a gente faz aqui? Eu falei, sim. Eu já pego a riscação de vocês aqui. Uma cota já. Falou, pô, você tem todo um porte aí e tal. Aí eu falei, vai que ele ia ser muito louco. Porque vai vendo. Tipo assim, os caras iam falar pra eu descolar uma carroça. E eu seria tipo um carroceiro sedutor, tá ligado? Talvez a mesma cara que ela tá fazendo agora aí, ó. Aí eu falei, ó. Fica moscando aí, mano. Porque o produto tá sendo bem valorizado no mercado. Acho bom você cuidar melhor dos seus bagulhos. Tá ligado? Já deu salve pra todo mundo? Aí, ó. Podia estar te sustentando aí, comprando relógios caríssimos. Olha o frota onde chegou, ó. Olha o frota aí que não me deixa mentir. O frota aí. Não, o frota aí. Podia ser o frota hoje aí, ó. Tá ligado? Olha os caras aí, era parceiro de um Mickey. Só porque foi o cara que me convidou, caralho. É verdade. Mas a mulher tinha a cara de quem só trampava lá. Tipo, era uma moira normal, tá ligado? Parece, né, que você tá contando. Parece um TikTok. Eu vi que o cara falava assim. Que a mulher mandava mensagem pro patrão dela. Ela falava assim. Que ela ia se atrasar. Ela falou assim, ah, patrão, vou me atrasar um pouquinho. Aí na hora que ela foi colocar no corretor, eu mostrei pra você. Ah, que ela foi. Vou me atrasar porque eu vou transar um pouquinho. Vou transar um pouquinho. Aí o patrão dela escreveu, ó. Tudo bem, mas se cuida, né? Usa proteção. Se cuida, usa proteção. Aí depois ela manda, não, desculpa, não era atrasar, era atrasar. Tinha um prédio que eu carregava, mano, tá ligado? Carregava um prédio lá na aclimação. Lá nas ruas de cima ali, mano. O que o humano tiver me assistindo, ele vai estar ligado de quem eu tô falando. Mas não vou explanar, tá ligado? Os porteiros lá, tudo me assiste. Aí, mano, uma vez eu cheguei em frente ao prédio, mano. Tinha uma puta de uma casa, nego. Mano, tipo mansão mesmo, tá ligado? Mansãozona assim. Aí, mano, nunca via ninguém saindo ou entrando lá, tá ligado? E tinha dois carros que estavam, tipo, abandonados. Mas eram dois carros importados, tá ligado? Carro mesmo. Mas claramente estava abandonado, sei lá por quê. Tanto que tinha até um... Uma vez o cara recebeu até aquele bagulho da prefeitura mandando tirar. Vai vendo? Aí um dia eu tô lá carregando, tá ligado? Sai uma loira, mano. Puta loira gata pra cara, mano. Aquela loira cavalona mesmo, tal. Sai ela e o maluco, mano. A pinta do Clark Kent, mano. Maluco, mano. Boladão. Tá ligado? O maluco boladão, grandão, mano. Maior que eu. Bem maior. O maluco brancão, assim, mano. O cara era a cara desse Superman novo. Eu não lembro o nome desse maluco. O que tá fazendo até é The Witch agora. Tá ligado? Não conheço. A lata, a lata. Aí eu olhei assim, né, mano? Aí o... O porteiro lá, que não é porteiro, como é o nome? É zelador. Zelador olhou pra mim e falou assim, mano. Carroceiro sedutor. É, o carroceiro sedutor, tá ligado? O cara olhou pra mim assim. O zelador olhou pra mim assim e falou, mal gostosa, né, mano? Eu falei, é. Ele falou, e cara também. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, mano, essa mina e esse maluco, os dois são putos, mano. Tá ligado? Sério, mano. Que ação putos? Os dois são putos, mano. Mano, era uma mansão. Uma mansão. Era da mina com o maluco. E o maluco era, tipo, mais novo que ela, tá ligado? O maluco devia ter, mano, uns 19, 20 anos. Ele era mais novo. Dá pra ver que ele era mais novo. Ele era um putinho, então. Ele era um putinho, tá ligado? Entendi. Aí, tipo assim, ele fala assim, mano, os dois são putos. Os dois, a vida dos caras, tá ligado? Os dois ganham pra comer os outros, tá ligado? E às vezes dá, né? Tipo, depende do... Depende da preferência do cliente também, tá ligado? Às vezes ganha, às vezes dá, tá ligado? E o Harry Carey, esse mesmo, ó. Harry Cavill, uma coisa assim. É o cara que fez o último Superman, tá ligado? Mano, o cara era a lata. A lata dele. Grandão, mano. Bolado. O cara, mano... Até eu que sou homem, tive que admitir que o cara era bonito, velho. Falei, cara, mano, maluco bonito, hein? Tá ligado? Te juro, mano, o cara... Eu falei, mano, os caras só de comer e dar tem uma mansão dessa. Ele falou pra você ver, né, mano? E você aí pegando reciclagem. E eu aqui importaria, tá ligado? Eu falei, cara, esse mundo é muito cruel. Comer e dar. Esse mundo é muito desigual, mano, tá ligado? O pessoal tá falando que você colocou a hashtag de um carroceiro sedutor. Caralho, velho. Vai fazer um filme na carroça do negu. Eu olhei a fita assim, mano. Eu olhei... Mano, dois putos. O cara falou desse jeito, mano. Dois putos, tá ligado? Aí eu olhei assim e falei, caralho, mano. Pô, mas só com isso dá pra comprar. Ele falou, mano... De repente, pra quem os caras tá dando e comendo, tá ligado? Mas era uma mansãozona, velho. Mansão, mansão mesmo. Assim que eu olhei e falei, caralho, mano. Só comendo e dando dá pra você comprar uma casa dessa. Ele falou, pra você ver, né, mano? E aí você aí pegando reciclagem e eu aqui importaria. Tá ligado? Mundo injusto. 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 Mundo injusto.